Eu trabalho com literatura que tem alguma questão social, e eu não digo marginalidade, é uma questão mais abrangente, que retrata a sociedade brasileira. Por isso, por exemplo, o Rufato é um dos meus escritores favoritos, porque eu acho o trabalho dele impressionante, por causa dessa mistura, dessa preocupação, desse engajamento social, mas não é panfletário, é uma coisa muito bem trabalhada, esteticamente muito bem feita, muito sofisticada. Então, eu tentei procurar autores que lidam com isso, e também autores que têm algum correspondente na literatura hispano-americana. Porque, como eu disse, o meu trabalho, não sempre, mas muitas vezes é um trabalho mais comparativo. Eu gosto de ver quais são as semelhanças, quais são as diferenças, porque eu acho que tem diálogos aí, mesmo que não sejam diálogos óbvios, são diálogos úteis, porque a gente está conectado, conectado pela história, por um desenvolvimento semelhante, e agora por essa infamosa globalização, que, querendo ou não, tem aqueles circuitos literários. Alfaguara, que é uma editora muito importante nos países de fala espanhola, agora está publicando muitos dos autores brasileiros também. Então, a gente vê que tem essas conexões, e eu acho que essas conexões realmente deveriam ser mais trabalhadas. trabalhadas, né?